Um cavaleiro jura bravura Seu coração só conhece virtudes Seu poder apoia os fracos Sua palavra só diz a verdade Sua espada defende o oprimido Preciso me lembrar dos outros Olá amigos, meu nome é Marcos Lima Hoje atendendo a pedidos vamos falar sobre o combate medieval Vamos ver como esses guerreiros europeus da Idade Média se saíram no campo de batalha Então, vamos a breve introdução e começamos Os cavaleiros medievais foram grandes guerreiros na Europa da Idade Média Dos quais poderiam servir ao rei, à igreja ou a suceranos nobres Segundo o beato Ramon Lulio, que foi o autor da famosa obra O Livro da Ordem de Cavalaria O ofício de cavaleiro era honrado e absolutamente necessário Para a manutenção da ordem e justiça nas comunidades Ele acreditava em uma abordagem mais espiritualista Onde o cavaleiro ideal deveria ser um equilíbrio entre o amor e o temor Pois eles eram opostos do ódio e do crime O cavaleiro restaurava a honra e a caridade pelo amor E restaurava a verdade e a justiça pelo temor Já o livro de cavalaria escrito pelo notável cavaleiro Geoffrey de Charme Possuía uma abordagem mais pragmática Onde apenas condenava vícios e sugeria boas condutas Mantendo o lema, quem faz mais vale mais Claramente baseado na meritocracia Mas o fato é que, contrariando o imaginário popular O cavaleiro não possuía exatamente um código fixo de conduta Cada um tinha seu próprio modo de exercer a função que lhe foi designada A trajetória do cavaleiro começava geralmente na infância Onde ele era enviado pela família para trabalhar como pajém Para uma outra família mais abastada A função do pajém era como um auxiliar do cavaleiro Onde geralmente cuidava dos equipamentos E auxiliava o cavaleiro a vestir a armadura Na adolescência, ele era promovido a escudeiro Que era como um guerreiro ou soldado Que ainda não foi nomeado cavaleiro Se ele fosse um personagem de renome na fase adulta Se tornaria um aspirante a cavaleiro Já o título de cavaleiro só poderia ser concedido Por um grande chefe de estado, pelo papa Ou, como na maioria dos casos, por outro cavaleiro Grandes guerras marcaram suas carreiras Com a Batalha de Arzouf e a Batalha de Castanharo Hoje essa cultura é preservada por diversos grupos em vários países Onde se organizam grandes torneios e magníficas apresentações Bem, então é isso, guerreiros Um pouco sobre os cavaleiros medievais Mas o que é ser um cavaleiro? É isso que muitas vezes as pessoas distorcem As pessoas distorcem a ideia do que é ser um cavaleiro Existiam na época medieval os soldados E existiam os cavaleiros Há uma diferença grande entre eles O cavaleiro seguia um código de ética Um código de conduta Segundo o autor Ramon Lúlio Não existe cavaleiro fora da fé católica Não adianta você ser ateu Você ser seguidor de seitas ou coisa parecida Se você não tiver uma fé católica Goste ou não goste Até porque a arma principal do cavaleiro Que seria a espada Podem ver Ela tem o formato de uma cruz Seria a arma primordial do cavaleiro Porque ela representa a sua fé Mas para explicar esses detalhes Eu vou chamar aqui um amigo meu Que ele entende um pouco mais Opa, tudo bem Fábio? Como é que está? Bem-vindo ao caminho do guerreiro Obrigado Guerreiros, esse aqui é o Fábio Toniolo Mais conhecido aí como encantado É o pseudônimo aqui no grupo O Fábio é o instrutor da companhia da Espara de Prata Um grupo de estudos medievais De batalhas medievais E do esporte EMA Fala um pouquinho pra nós, Fábio Como é que funciona? Então, a gente... Nós praticamos aqui no grupo Tanto EMA, quanto HMB Quanto RINATMENT RINATMENT é a recriação dos costumes Das roupas, da dança, da gastronomia medieval O HMB é combate medieval Que é um esporte, né? Com armadura É um esporte de contato pleno E o EMA é arte marcial No EMA a gente tem estocadas É arte marcial só pela arte marcial Tanto os praticantes de EMA De outros grupos Não usam armaduras Sim, aparatos de esgrima olímpica Reforçados, é óbvio Por causa do peso das espadas Mas é isso Nosso grupo é a junção de todas essas áreas Entendi Eu sou o guerreiro E fala um pouquinho sobre o símbolo O que representa o seu grupo Eu estava comentando aqui com os guerreiros Que todo cavaleiro tem que ter uma fé A fé cristã Isso Na verdade, esse é o... Sim, isso é o que significa, né? O cavaleiro Pelo autor Ramon Lulio E por outros autores importantes também O meu grupo é diferente dos demais O meu grupo é composto por Aspirantes à cavalaria Então, nós somos muito preciosistas Com o que a cavalaria representa Isso está explicitado aqui Bem no nosso brasão Que é uma espada de prata, né? Na heráutica é pureza A espada é a cruz E também é a espada Arma irredutível do cavaleiro O preto do fundo é proteção Na heráutica Certo? E aqui temos 12 elos de ouro Os 12 elos são as 12 virtudes da cavalaria Segundo o mestre Cheney Que é outro Outro cavaleiro Francês Certo? Então a nossa espada só pode operar Dentro das 12 virtudes de cavalaria A gente ainda não pode se chamar de cavaleiro Porque a gente não tem uma fontes sonores Fontes sonores é É basicamente nossa nomeação, né? Que só pode ser concedida por um líder de estado Ou pelo papa E esse é o nosso maior sonho, né? Atingir o título Preservando suas tradições Maravilha, viu? Só guerreiros Isso é ser um verdadeiro cavaleiro, hein? Aspirante ainda É, ainda aspirante Mas com certeza ele vai ser um grande cavaleiro Então é isso aí, guerreiros Eu vou mostrar agora pra vocês Um pouco sobre os combates O combate de rema E os outros tipos de combate na área medieval, ok? Também vou mostrar um pouco das armas E um pouco da técnica em si Vamos lá? E um pouco da técnica em si 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 Beleza? E um pouco da técnica em si 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 em outras armas, como o broquel, que é um escudo bem pequeno, onde eu posso defender de golpes, e a massa, que é como se fosse um grande porrete. Não tem como eu atravessar a armadura, mas posso dar um golpe muito forte no elmo, que vai ser como um sino, vai causar uma vibração tão grande que o cara vai apagar, ele vai a nocaute. A mesma ideia também pode ser utilizada com o machado, dando um golpe bem forte para deixar o contundido. Se ele for a nocaute, eu finalizo ele no chão depois. O broquel mesmo também pode ser usado como arma contundente se for dado um golpe muito forte. E aí 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 É, eu acho que vai ser um excelente complemento, assim, tipo, o meu canal mostra mais como que é a vivência da aula, tal, o combate, o esporte, né, e o senhor já fala mais sobre a arte marcial em si, a história, né, que eu acho que é um complemento ao outro É verdade Então, quem não assistiu o meu vídeo também, acesse meu canal lá, o canal do Merlot, do Henrique Merlot, vai me encontrar lá e assiste o vídeo Acessem lá, pessoal, o canal dele é muito legal Flávio, obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade aí de mostrarmos um pouco da sua arte aí para os guerreiros, né E guerreiros, se vocês quiserem conhecer mais sobre essa arte, sobre essa técnica, ela está disponível aqui no Parque do Ibirapuera, no Portão 7, na Serraria, todo domingo às 9 da manhã Mas já aviso vocês antes, guerreiros, não é só um esporte cansativo e até complexo, como também ele é bastante dispendioso, ou seja, ele é bastante caro Então, toda essa armadura que estamos colocando, além de bem pesada, né, elas custam um bom dinheiro Então, já tenham isso em mente, porque toda armadura, toda armaria, toda ideia dessa arte, vai a algum custo, não é verdade? É verdade Um set pode chegar de dois mil até dez mil reais E fora aqui nos combates também, a massa tem que consertar, né Sim, sim, temos conserto de arma, armadura e principalmente os custos Mas aqui a gente tem um esquema de aluguel, da mensalidade, mas é bom ter essa noção de que é um pote carro É, então fiquem com isso em mente, guerreiros, mas podem vir, sim, venham pelo menos para esses diários e conhecerem um pouco mais, ok? Então é isso, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, bons treinos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau